E aí pessoal, bem-vindo ao canal. Vamos aí para uma jogatina de Serafine, Serafine Support, tá? É um joguinho que vai ser bem complicado, porque por mais que pareça troll, essa Ashe, suporte, ela é muito chata com lentidão, muito, muito chata com lentidão. No top, a gente tem uma matchup que o early é nosso, né, que é um pantheon, ainda mais que a gente vai ter uma vaia de jungle, para ela gankar o top vai ser fácil, fácil. O Nazo só vai querer ficar farmando, né, e o pantheon tem muito dano no early, e assim que ele pegar ult, ele consegue rotar bastante o mapa. Ali no mid, a gente tem um Aurélion, que ele puxa bastante e fica saindo da lane, então muito provavelmente ele vai tentar puxar e gankar a gente. E o Ezrealm, que é chato, fica lá do outro lado do mapa. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Mano, a DC não vai na lixa. Mano, quando vocês estiverem jogando, por favor, cara, a não ser que o seu jungle fale que não precise, vocês sempre começam a ir dando um lixo, tá? Mano, vamos ver o que eu falei, o range deles é muito alto, que coisa chata isso. Mano, a gente vai ficar dando gelinho no avião. Mano, a gente vai ficar dando gelinho no avião. Mano, a gente vai ficar dando gelinho no avião. Mano, a gente vai ficar dando gelinho no avião. Mano, a gente vai ficar dando gelinho no avião. Mano, a gente vai ficar dando gelinho no avião. Mano, a gente vai ficar dando gelinho no avião. Mano, a gente vai ficar dando gelinho no avião. Mano, a gente vai ficar dando gelinho no avião. Mano, a gente vai ficar dando gelinho no avião. Mano, a gente vai ficar dando gelinho no avião. Mano, a gente vai ficar dando gelinho no avião. Da B Já tô com a lágrima A partir daqui eu vou fazer a minha A build normal Porque eu quero ser Extremamente agressivo nessa lenda Não deixar o ex-jogo crescer Aonde ela morreu também Praticamente Baixo da torre Certeza que tentou trocar errado Mano, a Aurélia e o Sol Ele tem muito controle de área Muito, muito, muito Com essas estrelinhas e com o Q dele E a Akali E o range dela não é tão alto Mas o que ela consegue fazer com o range É o E dela Ele vai puxando pra gente Ele vai Vai Ele vai 1, 2, 1. Nossa, eu tô muito cedo. Foi muito ruim essa troca. Muito, muito ruim essa troca. Será que eles cobram? Eles gastaram tudo. Aurelion só vai vir nas costas. Eu acho que eu chego a tempo. É, mas eles não cobraram. Ah, panteio foi solado. Ah, mais um game. eles tem um ward em torno aqui só se a gente conseguir nossa ele ainda errou o smartphone do 4 sai 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 Tá, isso foi bom Ai, cara Vou dar bem Fazer a máscara do sal O panther pedindo ajuda lá em cima É que a vai devia estar Mano, a vai devia estar campando lá Porque é muito fácil gankar com o panther Não sei pra onde eu vou Mas com as coisas eu descobri Nossa Deu certo Conseguiu rodar um pouquinho Não sei não foi pra cima ainda, caramba Nossa, matou mas... do nada o jogo começou a virar deixa a mesa em frente é literalmente só o paciente tem o que achar o ritmo do caos vamos despegando a dor de sol tem a camilha aqui tem a camilha aqui vendeu 500 mil vezes se ele vier com uma ult aqui eu tenho coisa pra usar fazer a botinha de... bom, a Kali tá grande e o foda que ela tentou dar e vai aliado e liberado neutralizado tá, peguei atacar perigo 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 torre destruída torre destruída vocês viram que eu pinguei hein aliado eliminado pregando no City tá bom fizeram bater na minha se a gente não quer com a pasta tem que precisar mas não vai Não sei se eu faço Ludens Se eu faço aqui Vou fazer isso aqui Vou tentar dar um pouco mais de utilidade Fizeram o Aralto Vou levar Mid Não vai soltar ainda Só que eu falei que esse Panther tinha que ir bem O cara tá tomando a sola 500 vezes Opa Nossa o cara flechou Tá Vai dar bom Ai Deu bom Ai não Mais ou menos né Tá nice Trauta de Blue Naso farmando Farmando Mid Já foi Top já foi Que botinha Perigo 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 Que botinha Perigo ela não vai minha Jinx sai daí Jinx ela vai matar a câmera tá bem errou ah, ela errou pode errar não entendi mano, tem muito boludo jogando nosso servidor só pode dizer que é nosso servidor também eu tenho que achar o ritmo no caos deixa eu ver fazer talvez o planeta não esteja pronta eu não ligo de esperar não ligo de esperar não ligo de esperar o o acho que o 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